O domingo foi marcado por uma manhã triste em Campestrinho, distrito de Andradas. No velório municipal, a dor e lágrimas de familiares e amigos das três vítimas que morreram no acidente que aconteceu na madrugada deste sábado, quando um grupo de romeiros seguia de Andradas para a Aparecida do Norte. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus em que as vítimas estavam bateu na traseira de uma carreta que seguia no mesmo sentido. José Pedro de Souza, de 76 anos, Eugue Henrique Diogo Ferreira, de 27 anos, e Maria Cândido Faria, de 70 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram. O sepultamento dos corpos foi realizado no cemitério da cidade. As obras de reforma do Terminal de Linhas Urbanas tiveram início em 2015, começando com a parte teórica dos projetos e, na sequência, a prática. Um investimento de R$ 4,6 milhões. A obra sofreu atrasos por conta de dificuldades no projeto, especialmente em relação à troca do piso, já que o terminal foi construído sobre o rio e também sobre a operacionalização das intervenções, já que 40 mil pessoas passam pelo local diariamente. A previsão de conclusão é até o final deste mês. A corrida política já começou e, mais uma vez, o grupo CIOF de comunicação saiu na frente. Começamos recebendo os pré-candidatos a prefeitos da cidade em dois programas do grupo. Polícia Civil realizou a Operação Boomerang 2 na cidade para combater crimes patrimoniais não violentos, especialmente furto e receptação, praticados em residências e cumpriu mais dois mandados de prisão preventiva. O projeto requer tombamento para fins de proteção do patrimônio histórico de Poços de Caldas, do Conjunto Arquitetônico e demais dependências do Complexo Esportivo Country Club. A internet chega a cada vez mais pessoas, oferecendo um volume igualmente maior de dados. Se há 10 anos baixar um vídeo de poucos minutos levava horas, atualmente conseguimos muito mais rápido e as melhorias são cada vez melhores. Com isso, foi lançada a internet via fibra ótica em Poços de Caldas. Mas essa tecnologia já é uma realidade em alguns bairros da cidade, permitindo mais velocidade e qualidade. Foi inaugurada a primeira creche de Caldas. O Centro de Educação Infantil Professora Rosaura Generoso foi projetado para receber até 120 alunos. Mas, na primeira fase de operação, a unidade vai receber 52 crianças, divididas em quatro turmas, em um período de adaptação ao prédio e à estrutura funcional. A expectativa é de que no próximo ano o funcionamento chegue à sua totalidade. Aconteceu a retirada dos caiapós na Fonte dos Amores, aos pés da Mata de São Domingos. A encenação é parte das atrações da Festa de São Benedito. O ato é um resgate cultural e já se repete há mais de um século na cidade, que relembra o período em que os índios e escravos se reconheceram e passaram a se ajudar na cidade. As obras de reforma e revitalização do novo Campo Society no Parque Municipal Antônio Molinari foram retomadas e seguem a todo vapor. Tem mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Uma das novidades é que agora o uso do telefone celular ao volante, mesmo que apenas segurando ou manuseando o aparelho enquanto se dirige, agora é infração gravíssima. E recusar a fazer o teste do bafômetro ou clínico para comprovação do consumo de álcool, vai acarretar em multa de mais de R$ 1.915. Em coletivo, foi apresentado o acordo coletivo entre executivos e servidores, com um repasse da inflação de 10,67%, que será pago a partir do mês de maio e não retroativo a janeiro, como era solicitado pelos servidores. O Senado aceitou o pedido de abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. No Brasil e no mundo, não se falou em outra coisa. Pelas ruas de Poços de Caldas, também o comentário foi geral. Feriado na cidade, depois de 13 dias de manifestações folclóricas, a festa de São Benedito chegou ao fim nesta sexta-feira. Realizada há 112 anos, a festa é uma das mais tradicionais do sul de Minas. O dia começou com a Missa Conga, uma mistura do catolicismo com a cultura afro. É a ação mais importante ao longo dos 13 dias de comidas típicas, brincadeiras e manifestações culturais. Foi realizada uma cerimônia para a inauguração das novas instalações da Secretaria Municipal de Cultura. Desde a criação, em 2015, a secretaria funcionava em um local adaptado que antigamente abrigava a cozinha do espaço da Urca.